E agora, momento de reflexão na live com o missionário. O ensinamento está no livro Primeiro de Crônicas, onde está registrado o louvor do rei Davi ao poder de Deus, que engrandece e dá força a tudo. No versículo que eu quero tratar com você, que é o 12, ele fala coisas que, por favor, anote no seu coração, para você nunca mais esquecer. Aí, além de tudo que ele falou que Deus tinha feito, ele diz assim, e riquezas e glórias vêm de diante de ti. Se você precisa prosperar, se você precisa ser uma pessoa cheia da glória divina, de alegria, de poder, vem tudo de diante de Deus. E tu dominas sobre tudo. Não tem nada que Deus não domine. Domina sobre o servo dele e sobre as forças do mal. Quando Deus fala, não tem demônio que fica em pé. Eles pegam a trouxa deles e saem correndo desesperados, que eles não podem segurar a voz de Deus, que é o martelo que esmiúça, pulveriza a penha. E é também um fogo que consome tudo que acha pela frente. É um fogo completo em nome do Senhor Jesus. E diz mais assim, E na tua mão há força e poder. Meu irmão, na mão de Deus há força e há poder. Você não tem que se sentir uma pessoa derrotada, vencida, uma pessoa abandonada. Não. Na mão de Deus, que está estendida para salvar, há força e poder. E na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Então você precisa de ser uma pessoa engrandecida aos olhos das pessoas. Você precisa ser uma pessoa que quando vai ser entrevistada para o trabalho, as pessoas que entrevistam achem graça em você. Porque você também não é falso. Depois você não vai chegar lá e vai pintar e bordar, não. Você vai fazer, vai agir como servo de Deus. Você que está pedindo um marido, você que está pedindo uma esposa. Deus está dando a toque aqui. Na mão dele está o engrandecer e dá força a tudo. Ele pode resolver o seu problema, mas depois você não vai ser uma peste no casamento. Não vai levar as ideias pré-concebidas que viu a sua tia, a sua avó, a sua bisavó, a sua triavó, a sua triatavó, que viu lá atrás a Jezabel, sei lá que foi, fazer maldade. Não. Você vai ser uma pessoa de Deus no casamento. Você vai ser uma pessoa que vai realmente edificar a sua casa e fazer o seu lar, ser uma fonte de amor, uma fonte de paz, que quem lá chegar vai dizer assim, bendito seja Deus. Os gerros que chegarem ou as noras que chegarem vai dizer, Deus, obrigado, entrei na família certa.